E no último capítulo que é Nunca, Jamais, Desista Fala O livro fala pra você, não desiste jamais, ponto Ai, criatura, ou pessoa com preconceito Não, eu vou dar esse livro pro meu filho de 13 anos ler, acho que ele vai gostar Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel Olá, ouvintes do Dualidade, hoje estamos com o livro Arrume Sua Cama Pequenas Atitudes que Podem Mudar a Sua Vida e Talvez o Mundo de William McRaven O livro ficou quatro meses como número um no New York Times Esse livro surgiu a partir de uma palestra do contra-almirante McRaven Acho que o pessoal chamava ele de Mc durante todo o processo dele de treinamento pra se tornar marine americano, que eles chamam de SEALS, né? Os caras são os homens rãs, o mais bem adaptáveis, os fodões mesmo, né? Do militarismo americano E ele foi chamado pra participar de uma aula mater na Universidade do Texas e ficou bem preocupado porque ali em 2014 ele iria falar pra milhares porque acho que se não me engano eram oito mil alunos mas ele era militar, então ele ficou assim, meu Deus do céu eu posso de repente ser vaiado, eu posso de repente, né? ser extremamente constrangido Então ele deu essa aula mater, ele dá essa primeira dica dele é arrumar sua cama Em algum dos nossos últimos episódios eu peguei e trouxe a experiência de uma amiga minha que a mãe dela sempre disse na vida dela Se você não arrumar sua cama, você não arruma a vida Aí eu não acho tudo isso desse livro Eu gostaria de informar pra vocês que parece, entendeu? Assim, militar daquele tipo, faz, 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 faz Não, mas ele é importante, por que eu achei essa história desse militar faz, faz, faz é importante? Porque dá o mínimo de ordem E ele diz assim, que quando você faz uma tarefa bem feita no início do dia que você arruma sua cama você já fez uma coisa e é justamente o que você diz o tempo todo você tirou uma coisa da sua frente você fez alguma coisa bem feita Então você já começa o dia com uma tarefa cumprida É, eu concordo com isso Já fiquei pensando naquelas camas caras, enormes, cheias de almofadas que as pessoas... Imagina se você, né, tem toda essa, vamos dizer essa logística, eu gosto de uma cama desse jeito todo dia arrumar aquela cama daquele jeito Trabalhão, né? Eu já pensei logo em ter aquela cama adolescente que só bota pra dentro o elástico e tá ótimo entendeu? E tá linda, arrumada, né? Alguma coisa você vai ter que fazer Se for a sua cama de adolescente, vai ter que arrumar Se for cheio de almofada, você tem prazer Então, depois que você terminar de ver aquela cama cheia de travesseiro, cheia de almofada você também serve uma sensação de trabalho bem feito Então, na verdade, é levantar e começar o dia Eu acho que esse livro é ótimo pros adolescentes Se puder oferecer esse livro pros adolescentes eu acho ótimo Porque a gente precisa que faça-se e por conta do eletrônico eu não vou até falar dessa questão de home nada disso mas por conta do estilo de vida mesmo a gente precisa de mais ativos do que passivos, né? Desse treinamento pra ele se tornar um mariner que todo livro gira em torno de toda a experiência dele como o Silvio, né? Ele lembra, e é uma coisa bem interessante porque os nossos militares também tem isso que era você checar como que tava a organização dessas pessoas Então, por exemplo, eles olhavam se o cinto brilhava como um espelho Eu lembro do meu marido quando ele era aspirante bem novinho se você não tivesse com tudo totalmente engomado você acabava preso que é o que eles dizem que você fica no quartel durante o final de semana E naquela época o cinto dele brilhava mas queriam deixar ele preso Então, o tenente mandou ele virar o cinto pra ver se ele tinha ilustrado o cinto atrás E eu fico pensando assim mas por que você tá vivendo essa vida? Pra que a pessoa quer isso? E o André me contou e eu perguntei a ele depois que eu li esse livro aqui foi uma conversa que eu tive com ele ele me falou Adriana, fica com uma coisa na cabeça guerra fácil depois de um treinamento difícil ou foi o contrário foi treinamento difícil guerra fácil e por isso que eu acho o livro legal porque não é só pro mundo militar ele traz isso pra nossa vida se a gente cria essa organização se a gente cria essa rotina a gente vai ter uma vida mais fácil mais tranquila porque quando ele coloca assim a primeira tarefa do dia tem que ser bem feita que é arrumar a sua cama quantas pessoas não arrumam a própria cama? como é que a pessoa vai arrumar a vida se ela não arruma a própria cama? dá, né? mas assim eu acho que não dá pra cabeça ficar bagunçada na verdade a logística é de visual de organização de ter feito alguma coisa então assim daí se você pensar que ele é militar não é só arrumar a cama é levantar cedo é fazer esporte é não deixar a peteca cair e quanto mais esforço você faz mais resultado você vai ter basicamente o livro é esse se você não quer um esforço você não vai ter um resultado seja no esporte seja no estudo seja na vida então pra mim ele resume isso e aí indo pros capítulos o primeiro como a gente acabou de explicar é a questão de você começar e terminar algo no segundo é você não vai conseguir sozinho e ele traz o exemplo do bote que quando ele tinha um bote um não tava um tava doente e o outro tava bem o que tava bem ajudava aquele que tava doente remando mais e logo quando a pessoa se recuperava da doença ajudava o outro então essa sensação de você poder compartilhar a vida com pessoas com quem você confia então não tem como você fazer as coisas sozinha você precisa de apoio é e esse livro essa parte desse capítulo ele me traz uma outra um outro ponto que me que também mexe comigo que é você tá rodeado de pessoas que você pode confiar porque ele diz assim que ninguém tá livre de momentos trágicos na vida você pode perder um amigo você pode ter ser demitido nesse momento é o que mais deve estar acontecendo mas se você puder ter com quem contar tudo fica mais tranquilo mais leve você não vai deixar de sofrer mas você vai sofrer tendo a certeza que você tem o apoio isso você pode ser enganado mas você precisa dos amigos pra até te auxiliarem nessa situação e aí por isso que eu faço esse gancho pra entrar no capítulo 3 que tudo que importa é o tamanho do coração né nessa parte ele fala um pouco que a gente tem que olhar a determinação e a coragem que são importantes são até mais importantes do que o talento mas que você tem que ter um bom coração e o tamanho do coração é que importa então você pode ser franzino mas se você tiver um bom coração é aí que tá a sua grandeza né mas por que que ele diz isso porque de repente quando ele tava ele tava ali nas primeiras turmas né pra poder ser entrevistado pra se tornar o SEAL ele se encontrou com um homem franzino pequenininho que se chamava Tony Norris que depois ele foi descobrir que era um dos mais valentes soldados americanos e ele disse que ele ficou olhando pra aquele senhor que não sabia quem ele era e ficou com uma dó dele e falou assim será que ele acha que algum dia ele vai conseguir ser um bom mariner e sei lá meia hora depois ele descobre que ele recebeu várias medalhas por bravura que um piloto de helicóptero que tinha caído no meio de uma guerra foi salvo por ele que ele colocou a vida em risco em vários momentos pra salvar as pessoas então naquele momento ele se dá conta e ele agradece por perceber isso rápido e tem muita gente que passa a vida inteira sem se dar conta disso de que o tamanho não importa a cor não vai mudar nada o dinheiro não vai mudar nada na sua vida e das pessoas que estão perto de você se você não tiver esse coração se você não tiver a vontade e o desejo de ser melhor então dentro desse desse capítulo 3 fica isso que por mais que você tenha que provar eles falam que o tempo todo eles tem que estar provando alguma coisa eu do meu ponto de vista acho que a gente não tem que provar nada pra ninguém a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo então o único padrão o único parâmetro somos nós como éramos antes e como estamos hoje se você olhar pra não fazer comparação aos outros mas a vida não é justa e a gente vai chegar nesse capítulo que a vida não é justa entendeu então não adianta a gente não vai ter essa vida pelo menos tão cedo dos seres humanos com essa amorosidade toda de não observar a gente vai ser julgado sempre vai ser julgado vai o importante é a gente não julgar viver sem julgar os outros vai trazer muito mais leveza é mas aí eu também vou no contraponto que não é fácil não julgar ah é eu vou te dizer que desde que eu resolvi que a monja me ensinou bastante sobre isso desde que ela me ensinou que esse negócio de julgar porque a gente aprende isso no cristianismo que Cristo fala isso o tempo todo mas talvez eu não tivesse a maturidade pra aprender mas quando a monja disse sobre o julgamento eu fiquei me controlando eu ainda vejo assim eu preciso ainda analisar essa questão do julgamento não vou entrar muito nesse mérito não mas porque eu acho que às vezes a gente também precisa julgar pra saber o que é certo e errado dentro da gente essa é a questão você não precisa ficar dizendo o tempo todo o que é certo e o que é errado só precisa fazer é porque é instintivo ela tá muito julha hoje e aí então a gente tem o próximo capítulo que fala que a gente falou do coração é essa mesmo a vida não é justa siga em frente e aí conta a história de um acidente de bicicleta né que um colega né lá militar sempre dizia isso que a vida não era justa e que ele sofreu um acidente ele gostava muito né são muito de triatlon muito de natação de bicicleta de corrida e aí no caso ele sofreu um acidente de bicicleta e ficou paraplégico e com isso ele continuou a vida casou foi não é isso ele segue você leu o livro ontem a minha memória é ótima né então ele segue a vida mesmo com essas condições ele não deixou de buscar sonhos de realizar casamento filhos etc é não é o Moki ele diz que nunca em nenhum momento ele ouviu a pergunta por que eu é porque ele era um dos principais atletas lá naquele naquele grupo que eles tinham né e ele se tornou de repente um talentoso pintor e a vida seguiu mesmo ele paraplégico então ele fala assim que nesse capítulo esse capítulo para mim é um dos principais porque ele diz assim que é fácil atribuir a sorte da nossa vida a forças externas e quando você faz isso você pega todo o seu destino e coloca na mão de alguém então você pode pensar ah eu sou assim porque eu fui criado de tal forma eu sou assim porque meus papais me trataram assim eu fui assim porque a escola que eu frequentei era assim sendo que se você não assume a responsabilidade pelo que você faz pelo que você é você não vai ter jeito e aí eu lembro daquele ai agora eu esqueci o nome daquele super coach peraí daqui a pouco eu te conto eu vou aproveitar o editor e daqui a pouco eu mando pra ele e porque eu acabei de zoar da Julia que ela não lembrava da parte do livro então fica aí entendeu mas voltando o assunto que você falou acho que é Tommy Williams que ele fala Desperte o Gigante Aquele do Netflix que tem inclusive Desperte o Gigante dentro é ele tem um livro e ele fala justamente isso que se você ficar colocando a culpa nos outros se você ficar se sentindo injustiçado você não tem o que resolver porque se tá tudo fora de você como é que você vai resolver alguma coisa agora essa parte da injustiça nesse livro tem um outro case muito interessante que é o ele já ele começa esse capítulo com o empanado de areia porque o que que acontece você tinha que fazer o treinamento da melhor forma possível e aquele que ficasse por último aquele que não conseguisse fazer a melhor natação a melhor corrida o melhor treatro com bicicleta inclusive no final do dia era obrigado a se rolar na areia era um ponto de humilhação então o autor do livro ele conta que ele tinha feito o maior esforço da vida dele mas no final do dia foi obrigado a rolar na areia jogar areia pra cima que era algo extremamente desagradável porque ficava com a roupa toda cheia de areia e ele pega e diz você não e ele pergunta pro instrutor porque que afinal ele tinha passado por aquilo sendo que ele tinha feito o melhor dele e o instrutor disse o seguinte porque a vida não é justa senhor Mark e quanto mais cedo o senhor aprender isso melhor o senhor será e no capítulo 5 ele fala sobre o fracasso pode tornar você mais forte e conta a história do circo quando eles não iam tão bem seja no esporte seja nas atividades que tinham que fazer como militar eles eram encaminhados pro circo que era na verdade em torno de umas duas horas a mais de atividades quer explicar? você que é do militar eu já vou logo naquela explicação quando tem muita paciência não pode explicar vai lá não então enfim e o que que aconteceu eles tinham que fazer mais exercícios físicos e de uma certa forma eles eram zoados tanto que era o circo as pessoas colocavam eles no meio e pediam várias atividades que eles tinham que fazer e eles eram zoados pelos outros só que esse tanto de esporte que eles tinham que fazer a mais essas duas horas a mais tornavam eles mais fortes é por exemplo no caso da natação porque eles sempre ele e o parceiro dele sempre chegaram por último na natação então eles eram obrigados a ouvir vocês estão é como é que ele só um minuto os senhores envergonharam todos os seus colegas porque chegaram por último na natação então por isso vocês vão ter um treinamento específico pra vocês esse treinamento era abdominal era perna era pra se fortalecer e no final das contas quando eles tiveram acabou o treinamento deles pra eles realmente serem graduados eles nadaram de noite tudo escuro oito quilômetros né que era de uma costa a outra é e com isso eles foram tão assim pelo fato deles terem que se esforçar duas horas por dia e isso era quase durante umas seis semanas ele conta no livro porque como eles estavam cansados logo no dia seguinte eles também não eram os primeiros eles eram os últimos pelo cansaço do organismo com isso todas as vezes eles tinham iam pro circo então eles ficaram no circo de uma certa forma como um ciclo vicioso quando você ia pro circo você já sabia que ia continuar lá durante um bom tempo mas aí o que aconteceu com o organismo deles ficou mais forte cada um deles eles conseguiram ficar mais fortes e com isso eles tiveram um melhor resultado na natação do que todos os outros então muitas vezes o seu fracasso na verdade vai ser a sua possibilidade de solidez pra avançar é e daí eu fui atrás de uma entrevista de uma de uma professora que é Lauren Eskren que está inclusive na Harvard Business Review desse mês de maio que ela diz o contrário ela diz o seguinte que quando as pessoas falham elas não aprendem elas aprendem mais com as melhores experiências e eu fiquei pensando se ele está na prática vendo que quanto mais você falha mais forte você se torna o que que leva essa professora em laboratório nessa pesquisa ficar pensando que você só aprende com as vitórias e aí eu fui ler essa entrevista e ela diz o seguinte que as pessoas elas olham muito pro seu ego e elas ficam inibidas ficam com vergonha de quando elas erraram então se elas se mantiverem assim envergonhadas elas não vão crescer e só cresce quem erra se tiver extremamente motivado então essa pesquisa dela mostra que é e acaba combinando muito com o que ele conta aqui que se você está motivado você cresce você se torna melhor mas se você ficar preocupado com o seu ego com o que os outros vão pensar de você você não vai melhorar você não vai aprender com os seus erros eu acho que é tão cognitivo tudo isso porque dizem também por exemplo que o nosso como a gente é seja muito feliz seja um pouco mais triste seja cético quando você vive experiências na sua vida depois de médio e longo prazo você volta pra aquele estilo que você era como dizem da loteria quando você ganha a loteria fica muito feliz depois de um tempo você volta ao estágio que você já era emocional vamos dizer assim feliz, triste então quando essas coisas todas acontecem eu acho que tem muito do interno sabe tem muito do de como a pessoa leva a vida de como a pessoa enxerga a vida então é meio é muito pessoal sei lá pra que você consiga lidar com os fracassos de forma que eles sejam impulsos e que você não fique sei lá triste porque o que os outros olham pra você é aquele círculo você não tomar aquilo como você a sua experiência como você isso então assim nesse capítulo ele encerra o capítulo dizendo justamente isso que a gente não tem como evitar os círculos na vida então assim é inevitável todo mundo é falha ninguém quer Deus então a gente vai falhar e o que você vai fazer a partir dessa falha que é o que vai determinar o seu futuro então ele diz o seguinte que a gente não pode ter medo não pode ter medo do círculo aí eu fiquei pensando eu tenho medo de palhaço mas você não pode ter medo das falhas então falhei beleza levando pra sacola de a poeira da volta com cima vamos então pro próximo capítulo que é o capítulo 6 ele fala sobre 6 de 10 6 de 10 rápido o livro você precisa ousar mais eu não me lembro muito bem desse capítulo vai lá amiga não chego então você tem que se atirar você tem que se atirar de cabeça pra você conseguir resultados diferentes tem até uma tira que diz isso que só loucos querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas então ele quando ele tava cruzando no meio do treinamento dele ele tava sempre sendo derrotado pelas próprias preocupações pelos próprios medos e o instrutor deu uma lição pra ele falou que enquanto você se prender com a ansiedade e não conseguir vencer essa ansiedade de que você pode cair a qualquer momento e se machucar enquanto você não confiar na sua própria capacidade de realizar essa tarefa você não vai conseguir mesmo então isso é bem legal porque trabalha todo um conjunto de crenças que a gente precisa ter em relação ao nosso próprio potencial então uma outra dica desse desperte o gigante interior gente eu não lembro o nome do cara de jeito nenhum se é Tommy Williams ou se é Toby Williams é Tony Robbins é esse desculpa gente eu só consigo lembrar do nome do livro ele então o que que acontece ele diz que essa questão de crenças por exemplo você acredita que você pode emagrecer que é o meu desafio constante então você não vai dizer eu acho que eu vou emagrecer eu quero emagrecer você vai dizer eu vou emagrecer né e assim e assim você segue porque quando você tem certeza do que vai acontecer você consegue mudar suas atitudes você consegue mudar sua forma de crença talvez seja por isso que esse livro incomode tanto a Júlia porque é como se fosse sempre uma coisa positiva meio coach né vai faz mas isso dá certo tem gente que pra isso dá certo tem gente que precisa disso por isso que eu não sou contra esse livro de jeito nenhum eu acho que tem nicho de pessoas que se eu falo pessoas mais passivas porque eu já sou muito agitada então pra mim olhar esse livro ficar mandando eu vai 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 meu filho pra onde que eu vou porque eu já vou já tô indo eu só preciso eu relativizo muito as coisas eu fico muito nas reflexões então na verdade eu não gosto muito desse livro por isso ele é extremamente direto simples do tipo faz e eu acho que algumas pessoas precisam disso e é natural que eu posso precisar não vejo nenhum tanto que eu acho que pra mim agora na quarentena tá bom tá tem uma frase ótima desse livro que ele diz assim que sem a gente forçar nossos limites sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça sem ousar você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida então é isso então vamos pra frente vamos fazer sem olhar pra trás sem se sentir injustiçado e vamos seguindo e não fuja dos tubarões né que é o próximo ele fala você tem medo e aí ele conta até da questão de nadar à noite porque eles nadavam à noite e tinham muitos tubarões eles tinham muito medo do tubarão branco né que é o mais perigoso então não tem como por isso que eu falo assim ele é simples tipo não fuja é meio óbvio assim que as sugestões dele são bem óbvias então por isso que eu acho que ele é extremamente rico porque é no óbvio que a gente aprende ele cita o caso do Saddam Hussein Saddam Hussein eles prenderam e ele inclusive era o responsável por supervisionar é a gente tá gravando muito perto da Esplanada nos Ministérios e o livro de militares gente eu não vou falar nada é só que é o PT que tá fazendo uma manifestação lá e atrapalhando a nossa gravação e ponto da esposa de militar ok e ponto então ele conta que ele foi registrado pela prisão ali do Saddam Hussein e ele diz que o Saddam Hussein tava preso numa grade de macacão laranja e ele olhava pras pessoas 24 horas que ele tava preso e vieram alguns líderes chiitas iraquianos pra poder tratar com o Saddam Hussein pra xingar reclamar brigar fazer as acusações que quiseram aí o Saddam olha pra eles com sorriso de desdém e faz o sinal pra que eles sentassem o cara tava preso e os opositores sentaram pra você ter uma ideia do medo que se tinha de Saddam e claro que a prisão e o enforcamento do Saddam já é uma outra história que eu pessoalmente acho que foi uma barbaridade que fizeram né e tudo por um motivo econômico mas enfim pensar só na questão psicológica mesmo disso que você fala ah é óbvio não tenha medo dos tubarões eu quero ver quem é que tá cara a cara com o tirano cara a cara às vezes com o chefe mal educado cara a cara com alguém que tem mais autoridade e poder do que a gente se não treme nas bases é porque tem que olhar também entre o medo e o respeito né não tem que uma coisa é você ter um superior que você respeita outra coisa é você ter medo né e aí pra que você possa enfrentar a vida você vai ter que lutar com os seus próprios medos mesmo que sejam figuras que você tenha a sensação que sejam superiores isso e pro próximo capítulo mostre-se a altura da ocasião se você quer mudar o mundo dê o seu melhor nos momentos mais sombrinhos pode falar Júlia quero não porque esse negócio é só militar tempo pra paciência não ai olha gente vai amiga vai não de verdade vocês precisam ler o livro pra vocês perceberem que não é só coisa de militar que isso é puro preconceito então tem uma parte que eu achei bem interessante que ele diz assim que se não a morte de um ser armado alguma coisa que aniquila as nossas energias e nos faça duvidar do futuro é justamente nesse momento que a gente precisa mergulhar dentro da gente cavar bem fundo que ali a gente vai encontrar o nosso melhor então bola pra frente entendeu é sempre bola pra frente entendeu o jogo tá rolando entendeu o futebol joga aí não acabou a jogada entendeu dê esperança às pessoas capítulo 9 o penúltimo esse é bonitinho comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço todo mundo tava passando por uma atividade e ai a lama foi subindo foi subindo foi subindo eles já estavam numa condição assim salubre de vida com a lama no pescoço seis numa semana de seis de sete dias né seis dias de treinamento sem dormir esse era o quarto dia e ai eles os superiores ficavam falando desistam desistam insistindo pelo contrário né pra que eles não tivessem a condição de continuar e um deles e um deles começa a cantar bem forte uma música pra não ouvir né provavelmente essa coisa de você desistir ele fala que a letra é impublicável da música e ai começam e ai os superiores começam parem de cantar começam a mandar neles e como eles queriam na verdade eliminar do cérebro aquela visão de parar de negativa eles continuaram cantando continuaram cantando pra insistir até que a voz ecoou de todos eles juntos né bem legal e eles conseguiram ficar com a lama até o pescoço pelas próximas vinte horas sei lá então quando você tiver enfiado na lama até o pescoço cante é uma forma simplista bem simples de explicar que na verdade não é pra você ouvir a sua voz interior de que você não consegue ou dos outros entendeu e que quando você tiver numa situação totalmente ruim na merda vamos falar assim ainda assim você tem que ter a tal da leveza da vida né e tentar se esforçar usar dela é usar dela pra seguir caminhando aí que tá essa leveza não é pra você fugir do caminho a leveza é pra você seguir entendeu vamos dizer assim que a gente até tem esses comentários agora na quarentena que os artistas estão nos anestesiando enquanto os cientistas estão buscando a vacina então não é pra gente tá completamente alienado né vamos dizer assim da situação mas dentro do que a gente pode fazer fazer o nosso melhor e seguir andando e usar dessa leveza pra isso pra que a gente consiga nadar eles cantam né e eu lembro do livro da Miriam que ela fala daquele paciente com câncer que no final ela disse se puder dance é isso tentar levar um pouco de leveza mas não é pra parar o barco não meu filho é pra continuar andando e no último capítulo que é nunca jamais desista fala o livro fala pra você não desiste jamais ponto criatura ou pessoa com preconceito não eu vou dar esse livro pro meu filho de 13 anos ler acho que ele vai gostar capítulo 10 nunca jamais desista e é bem questão da tropa de elite né assim o que o que o McRaven fala não toque o sino então eu fico lembrando do capitão do nascimento dizendo senhores estão fazendo seu coordenador muito feliz senhores muito obrigado senhores isso é bem no início ali tinham 150 alunos no primeiro dia de aula do treinamento dos seus no final formaram 33 pra você ver como é que o treinamento é um treinamento extremamente difícil e o que o instrutor diz os senhores serão testados como nunca antes em sua vida a maioria dos senhores não chegará ao fim isso eu lhes garanto e farei de tudo que estiver ao meu alcance para fazê-los desistir isso é um treinamento de vida Júlia é o tempo todo as dificuldades da nossa vida nos dizendo isso eu quero que você desista é o tempo todo por isso que a gente tem que olhar esse livro como experiência de alguém que estava sentindo na própria pele a necessidade da organização a necessidade de se desafiar o tempo todo de testar os próprios limites que é igual o nosso Victor em busca de sentido ele diz existem coisas que a gente suporta que a gente nem sabe que suportaria quem imaginou que alguém que ficaria quatro anos num campo de concentração no final traria uma mensagem de paz e de tranquilidade que foi o caso do livro do em busca de sentido do Victor então nesse livro eu entendo eu entendo dessa forma que é você não desistir quanto mais difícil for ali que você tem que buscar mais garra ali que você tem que sabe buscar o que você tem melhor de você então eu acho que esse livro é para os adolescentes se você tem um filho adolescente como eu entendeu que está aí em casa só jogando videogame entendeu relaxadão bota ele para ler esse livro aqui porque ele vai ver o que é verdade porque até então eles só jogam aquele videogame o bonequinho que vive tudo e não eles então aqui a gente tem uma realidade eles botam o corpo a mente isso que eu vejo nesse livro que você bota o corpo para ralar o cara rala para cacete seja na questão toda do treinamento a mente dele tem que trabalhar em conjunto para conseguir fazer tudo isso e aí ele finaliza então trazendo a aula inaugural que surgiu esse livro se você não quer ler o livro pode ler só o final que é a aula inaugural dele que passa por todos esses capiminhos e traz essa mensagem que realmente é bola para frente faz direito levanta a cabeça e não esmurece isso e jamais toque o sino e canta no final ou dança ou dança ou dança e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri